Saravá a todos, gente! Bom dia, boa noite, boa tarde! Hoje é 21 de abril, né? E tá de madrugada, 4h55, daqui a pouco eu vou pra uma grande festa de Ogum, mas o vídeo é pra falar sobre esse homem aqui, ó. Tá vendo esse quadro aí, desenhado? É do famoso Dr. Fritz, né? Um espírito muito antigo, né? Que baixa nas pessoas, incorpora nos médios e faz grandes operações. Opera catarata, opera doenças que os médicos desenganaram, enfim, é um espírito. As pessoas me perguntam, achei interessante, que me marcaram num vídeo dele. Eu gostei desse vídeo, de um médium operando com esse espírito, né? É um espírito muito conhecido dentro das redes espirituais, né? Um espírito não, um nome muito conhecido dentro das redes espirituais, que eu falo os centros, todo mundo conhece ele. Eu não conheço um bandista, pelo menos um bandista, viu? Que não conheça sobre o Dr. Fritz, né? A gente já teve aí vários médios aí, dizendo que estava incorporado com ele, operando, e as operações dele são bem polêmicas. Algumas enfia a tesoura no nariz, corta a pessoa com bisturi, enfia agulha em diversos lugares, né? Não vou falar muito, porque o vídeo pode cair, o TikTok. E aí, enfim, né? Ou seja, ele faz aí as operações aí, né? Geralmente, quando tem esses atendimentos com o Dr. Fritz, os terreiros, os espaços, vou falar de espaços, né? Os espaços são lotados. São 100, 200, 300, 500, mil, 2 mil, 10 mil pessoas no mesmo espaço. É muita gente. Geralmente, esses terreiros, eles não cobram pela consulta. Eles só cobram, por exemplo, por uma água magnetizada, que eles servem, né? Ou cobram pelo mantimento da casa, ou cobram por ajuda, né? Pedem ajuda, né? Na maioria das vezes, pedem ajuda. E muita gente ajuda, né? Então, eu vou falar sobre o que eu acho. O que eu acho de coração, o que eu acho de coração, é que vários espíritos podem se passar pelo nome Dr. Fritz. Principalmente pelo fato... Espíritos não, várias entidades podem se passar pelo nome Dr. Fritz. Principalmente pelo fato desse nome ser muito conhecido. Esse nome, Dr. Fritz, ele carrega uma grande bagagem que se chama fé. Ou seja, pessoas que estão em estado terminal, com doenças incuráveis, vai até o Dr. Fritz, porque sabe que aquele é a última esperança. Então, quando a pessoa chega lá naquele local, naquela corrente, na frente daquele médium, a pessoa está carregada de fé. Lembrando que essa não é a verdade absoluta. É somente a minha análise sobre esse Dr. Fritz. E aí, essa entidade, esse espírito, esse ser que está ali, usando o nome de Dr. Fritz, ou até mesmo esse médium, usando o nome de Dr. Fritz, ele acaba canalizando a energia da própria pessoa, junto com a energia de todas as outras pessoas naquele espaço, e faz a projeção para aquela doença e acaba curando. Porque existe uma coisa mais poderosa do que o próprio Deus Criador, mais poderosa do que o próprio Satanás, Lúcifer, mais poderosa do que todos os orixás, mais poderosa do que todas as doenças desse mundo, que é uma coisa chamada fé. E a pessoa, quando está em um estado terminal, ela tem muita fé. Fé em um Deus, fé em um médico, fé em um cirurgião, fé. Porque quando você entra na sala de operação, você não sabe quem é o médico que vai te operar. Estou falando do mundo físico. Você não sabe quem é o médico que vai te operar, se ele é boa pessoa, má pessoa, se ele é um homem idôneo ou se não é. Você não sabe, você somente entra pela fé. Acreditando que você vai sair dali bem. Mesmo sabendo que você vai ficar apagada a maioria da parte da operação, com um monte de gente mexendo em você, e você pode sair vivo ou não. Né? Já percebeu isso? Então, essas análises eu faço, sou muito analista de tudo. Então, qualquer entidade, qualquer entidade, tranca-rua, tiriri, marabu, sete flechas, pai Joaquim, vovó Joaquina, qualquer entidade, qualquer espírito, pode dizer. Nesse momento, vocês estão falando com o doutor Fritz. E eu estou incorporado com uma entidade que está dizendo que o nome é doutor Fritz. Quem me garante que aquela entidade é obrigada a falar que ele é o tranca-ruas? Quem me garante que a entidade é obrigada a falar que ele é o pai benedito das almas? Quem me garante que aquela entidade que está ali incorporada não é um eixo mirim? Não é uma pombagira? Não é uma preta velha? Vamos falar de mulheres também. Quem me garante? Quem vai passar ali na hora da mediunidade e vai dizer não, você não é um doutor Fritz, você é fulana. Seu nome verdadeiro é esse. Ninguém vai fazer isso. Né? Já parado pra pensar sobre isso? Então, esse nome doutor Fritz, ele carrega muito peso, muita bagagem de fé e de história também. Já existiram vários médios incorporando doutor Fritz. Agora, o que eu acho engraçado, vocês sabem que doutor Fritz tem uma grande história. Depois vocês pesquisem sobre isso, só que eu não vou falar aqui pra o vídeo não cair, tá? É uma grande história de quem foi o doutor Fritz, né? Então, pesquisem sobre doutor Fritz. Já teve vários médios e até hoje, hoje, ainda tem vários médios que dizem receber doutor Fritz, operar e fazer milagres. Eu, Rafael, sou sacerdote de Umbanda. No meu terreiro, eu recebo doações. Mas eu queria que meu terreiro fosse lotado 300 mil, 200 pessoas, 500 pessoas, 10 mil pessoas que pudessem ajudar o terreiro e fizessem várias doações. Não seria bom pra mim? Não seria bom pra casa? Eu, simplesmente, ia dizer que recebo o doutor Fritz e começar a atender os outros. Porque todo mundo quer uma cura, todo mundo quer um livramento, todo mundo quer um remédio pra sua dor, seja qual for. Você pode ver que essas salas de centros espíritas que dizem escrever cartas dos falecidos, é lotado de gente. De pessoas que perderam seu ente querido. Então, tá doendo, precisa de um remédio. E o remédio é aquela carta, né? Então, é lotado de gente assim. Essas pessoas ajudam muito o terreiro. Então, eu, Rafael, o sacerdote, eu gostaria muito de receber o doutor Fritz, ou receber algum guia que fosse curador. Que pudesse curar. E eu queria também que não só eu, mas que todos os meus 50 médicos recebessem, cada um recebesse um espírito curador. Pra poder curar a dor das pessoas. Um espírito, vamos dizer assim, milagreiro. Que pudesse fazer um milagre na vida das pessoas. Porque a vida já é tão difícil, o Brasil já é um país que está precisando de uma atenção muito grande. Eu queria. Pra poder ser útil, mais do que eu acho que eu sou, mas poder ser útil pra população do meu bairro, da minha cidade. Não só através de lucro, que eu tô falando. Tô falando assim, deixar um legado. Eu queria. Mas, infelizmente, não nasci com esse dom. E eu acredito que muitos também não nasceram. E muitos estão se passando pelo tal doutor Fritz aí. Por algum motivo. Prova cabal não existe. E existem muitas polêmicas por trás dos médicos que recebem ele. Vocês sabem muito bem disso. E fica aí a dúvida pra vocês. Será mesmo que existe doutor Fritz? Será mesmo que não é uma entidade se passando pelo doutor Fritz? E o que me garante que qualquer guia de umbanda, espírito do mundo, não pode se passar por doutor Fritz? Quem me garante? Existe uma polícia no mundo espiritual? Existe um detetive? Vou deixar isso aí pra vocês saberem. Enfim, saravá a todos. E que a força dos orixás abra os nossos olhos e façam a gente pensar fora do fanatismo. E com o pé no chão. Saravá.